Tem gente graçando zói no nosso amor Tem gente no banheiro, por favor Tem gente sem dinheiro Tem gente boa no Rio de Janeiro Tem gente que come tudo e não engorda Tem gente que já está roendo a corda Tem gente foda Tem gente cabeça, tronco e roda Foda, foda, foda Roda, roda, roda Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Tem gente que está com tudo Tem gente que não está com nada Nada, 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 nada Tem gente no fraco de gasolina Gente desempregada na esquina Tem gente fina Tem gente que não gosta de menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as prega Tem gente chique Existe prega, prega, prega Tchur, tchurú Brega, prega, prega Tchur, tchurú Brega, prega, prega Banda, aquário Brega, prega, prega, prega Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Tem gente que está com tudo Tem gente que não está com nada Nada, 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 nada Tem gente no fraco de gasolina Gente desempregada na esquina Tem gente fina Tchur, tchurú Tem gente que não gosta de menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as prega Tem gente chique Tem gente prega, prega, prega Tchur, tchurú Como tem gente Brega, prega, prega Tchur, tchurú Como tem gente Foda, foda, foda Tchur, tchurú Como tem gente Que não gosta de menina Tchur, tchurú Como tem gente Branco, preto, magro, gordo, rico, pobre Tchur, tchurú Como tem gente Que não está com nada Como tem gente